Olá pessoal, eu sou o doutor Refrigeração, mais uma vez trazendo super dica aqui para vocês desta feita respondendo a pergunta do nosso amigo Vinícius, ele é inscrito no nosso canal e ele perguntou para nós, doutor, tanto faz eu instalar o filtro nessa posição como nessa posição aqui, o efeito vai ser o mesmo então eu estarei respondendo a pergunta do nosso amigo Vinícius Vinícius, eu cortei um filtro secador aqui, está vendo? essa parte daqui é a parte onde fica o tubo de 1 quarto, que é esse daqui e a parte de baixo, onde está ligado o tubo capilar, onde fica a parte do tubo 316, beleza? Vinícius, existe filtro com sílica e filtro sem sílica, tá? filtro com sílica e filtro sem sílica eu particularmente só uso filtro com sílica, não uso somente filtro tela eu não gosto, prefiro filtro com tela e sílica está vendo essa sílica aqui Vinícius? essa sílica, ela fica compactada dentro desse compartimento aqui presas por duas telas essa com a malha de diâmetro maior e essa outra com a malha de diâmetro menor então a sílica, ela fica prensada, tá? você notou a diferença da malha entre uma e outra? a sílica Vinícius, a função dela é reter umidade que porventura esteja dentro do sistema ela não consegue reter partícula, ela não foi feita para reter partículas que se desprendam ou do compressor ou do condensador mas pelo fato da sílica estar compactada aqui dentro, tá? a sílica, ela consegue reter grandes partículas que porventura passe por essa telinha daqui, tá? ficarem presas na sílica que está aqui dentro mas existem micropartículas ou pequenas, minúsculas partículas que acabam passando pela sílica inclusive até em alguns vídeos eu já mostrei isso só que essas partículas, pessoal elas ficam retidas nessa telinha daqui, ó de malha menor, tá? então é por isso que o filtro sempre tem que estar com a parte, o diâmetro do tubo de um quarto ligado no condensador e o tubo 316, onde fica a telinha de malha menor ligada ao tubo capilar não faça o inverso não porque se porventura partículas se desprenderem do condensador e forem direto até o filtro vai obstruir rapidamente vai funcionar mas é um risco muito grande então é melhor sempre colocar na posição correta tubo de um quarto no condensador e tubo 316 ligado no tubo capilar beleza, Vinícius? fica mais essa dica aí do Dr. Refrigeração para vocês fiquem com Deus tchau, tchau